Para, com uma certa simplicidade, fazer o isolamento acústico, pois nestes pontos em que se vê para o exterior, os vidros têm que ser bastante espessos para se aproximarem do grau de isolamento que naturalmente destes planos, que são paredes de viga, conseguem constituir. Portanto, temos aqui as salas que eu referia, os seis pontos verticais de acesso, o pátio com relva, uma espécie de escada auditório exterior, depois o piso de entrada com a administração, o FAI-E, o auditório que é, em certa medida, parecido com o 4E, trabalhei com o mesmo acústico, salas de aula de maior dimensão e que têm mais pessoas, cafetaria, biblioteca, etc., zonas mais em que o público entra mais, e depois zonas técnicas e de estacionamento. Este é o piso de entrada, com a entrada ali, e o auditório que é uma versão simplificada, que tem menos de metade dos lugares, e certamente muito menos de metade do orçamento. faz-se o acesso através desta renda, chega-se aqui, desce-se em direção ao palco, aqui o público não está em plano horizontal, como é um anfiteatro também com intuitos pedagógicos, como este, é necessário que a visibilidade seja muito boa, e que as pessoas possam estar a trabalhar, portanto tem que ser bastante confortável, as regras são um bocadinho diferentes das do que está aqui. Uma das diferenças é esta inclinação do público, a outra é que o teto não tem aquela sofisticação de maneira nenhuma, não há aqui o sentido de espetáculo, é um auditório só para praticar e para apresentar o que se esteve a fazer. E depois a madeira, embora siga as mesmas regras do ponto de vista acústico, é uma madeira muito mais barata e muito menos sofisticada, tem aqui também portas discipuladas para o órgão, e para as entradas e saídas dos instrumentos no palco. É assim uma espécie de versão mais simples do auditório do 4T, mas eu também gosto imenso deste. Acho que resultou bastante bem, porque respira essa espécie de simplicidade, e de sentido prático e económico. Esta é a praça de entrada, a entrada é ali, neste momento está-se a fazer a instalação da cafeteria aqui, isto é o hall de entrada, à esquerda são as portas para o auditório, neste corte vemos o nível da tal praça que é a relva, as salas de aula têm cortes um bocado estranhos para utilizar a acústica, aqui também, e depois o corte do auditório, entrada é por aqui, por baixo desta escada está a cafeteria. a planta é que já não as menos descrevi, pois em cada canto temos uma espécie de vista sobre os subúrbios completamente diferentes. Estas são as salas de aula, que são relativamente simples, têm esta porta, para a qual se pode entrar e sair do pátano, e que também permite fazer a ventilação deste espaço, apesar de ter climatização, porque este é um vidro fixo, com um postórico, tem aqui este posteiro que serve para fazer a variação da acústica da sala, de acordo com o que o instrumento, o professor e o aluno queiram, depois há um vidro com uma portada, que permite ver para a interior da sala, quando se passa no cabelo, e ao mesmo tempo ter alguma luz natural no cabelo, por além da que o vem da luz genital, e por pontos de luz específicos, e depois de uma corta repetida. Desde o princípio, a minha ideia foi tentar que o edifício fosse o mais humano possível, e não tivesse aquele lar hospitalar que tem muitas das escolas de música que se têm construído nos últimos anos, tentar que haja uma grande interação entre as salas, que podem estar totalmente visitadas, e o espaço, quer o espaço exterior, quer o espaço das outras salas, os corredores, etc. Eu na altura, quando estava a pensar neste projeto, tinha visto uma espécie de conservatório improvisado em Santiago de Cuba, que era um antigo palácio, cheio de pessoas a cantar, a tocar e a cantar, e pensei que era muito mais interessante esse ambiente do que o de uma escola que tinha visitado nos Estados Unidos, com esse ar-line do hospital. E então tentei, com este acústico, aumentar o mais possível os graus de liberdade, para poder chegar a qualquer coisa que ao mesmo tempo fosse muito performante, do ponto de vista do desenvolvimento acústico e das características, basicamente emitisse essa sensação de liberdade. Estas são as várias salas de aula, no fim da tarde. E depois esta relva, que é ligada no prato, tem uma série de bolos diferentes, que vão levantando de acordo com as épocas do ano, e, portanto, vão mudando o aspecto deste espaço. A Igreja de Santo António em Porto Alegre é um projeto que, como vocês veem, que estão em 93, e acabou ano passado. É incrível, o tempo que as coisas moram, às vezes, é uma das coisas que eu nem gosto, é este tempo que estão alugados. Isto é o centro histórico de Porto Alegre, onde temos a Sé, e depois é um bairro muito feio, e isto era o sítio, mais ou menos com a mancha, da Igreja que, entanto, lá se construiu, no meio deste bairro, bastante banal. Desde o princípio, a ideia foi, desde 93, que a ideia era esta, que era escavar, criar uma espécie de espaço que implanta é retangular, com duas alas de apoio social, e escavar de nível, até chegar à rocha. A rocha aparecia, havia afloramentos de rocha por aqui, portanto, eu imaginei que ela aparecesse, fosse contida num pátio, por trás do altar, e que houvesse uma espécie de árvore de entrada na Igreja. Isto é um dos anos já de 2001, quando o projeto de expressão foi desenvolvido, portanto, há aqui o tal nível, a Igreja, a rocha, a posição do altar, as rampas, dependendo do terreno. e implanta esta ideia de ter a sala da Igreja, propriamente dita, mais ou menos quadrada, depois com duas, com o barco estéreo, com a sala da Igreja, a Capela do Santíssimo, de cada um dos lados, da zona do escritério, e as rampas, que dão acesso a este nível, mais elevado. O que tu disse, percebe aqui, neste plano, mais ou menos, analítico, as portas de entrada e saída, e depois um grande engraçado, quer aqui, quer ao fundo, de trás do presbitério, faz com que, desde a rua, se veja esta tal rocha, e que a Igreja seja, mais ou menos, transparente, que é uma coisa bastante original, que é, os fiéis estarem, entre um plano de vidro e outro, e a partir da rua, tudo isto está, completamente desigual. É isso que se vê aqui, depois há uma outra entrada, de luz por cima, com um refletor, um projetor, e este é o lado sul, aquele é o lado norte, e esta luz, faz com que, o pára não esteja, em contraluz, que não se tenha esta zona, do altar, em contraluz, que era bastante importante, embora, continuemos a ver, o pára lá, de trás para a pedra. este era o terreno, antes, na altura em que o projeto, estava a ser feito, isto é um momento, fantástico, em que é o lançamento, da primeira pedra, em que, organizaram uma posição, desde o local, onde faziam as missas, até aqui, que essa posição, tinha som alto-falante, que era muito bem organizado, mas depois, em vez de um andor, havia, a maquete, tínhamos a maquete, como podem ver aqui, e depois, o senhor, diz, pediu, para se colocar a maquete, na mesma posição, em que a igreja, iria ser construída, para ficar, perfeitamente claro, e neste dia, perguntavam-me, sobretudo, isto foi já, um pouco mais tarde, perguntavam-me, se não aparecesse rocha, o que é que eu fazia, e, nós já tínhamos feito sondagens, eu sabia, que a rocha, estava lá, mas a pergunta, é muito interessante, e eu, depois, respondia, que, fazíamos uma rocha, de limitação, em plástico, como na Eurovis, esta imagem, é muito crua, é muito forte, mas, dá para perceber, este sistema ortogonal, da igreja, propriamente dita, e depois, estes planos, mais de dois anos, como se fossem, rumos inclinados, das duas aulas, de apoio social, aqui, com a igreja, já pronta, e esta imagem, é do lado oposto, e,